Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como tirar o fundo daquela imagem que você acha que é difícil ou que vai te demandar muito, muito tempo. Nesse vídeo, em questões de segundos, você vai tirar o fundo da sua imagem que você tanto quer. Lembrando que é fácil, rápido e também de graça. Olha só, o site que a gente vai estar utilizando, sim, você não precisa instalar nenhum programa, você vai utilizar esse site aqui, o Remove ou Remove BG, que eu vou deixar inclusive o link dele aqui na descrição. Então, abrindo aqui esse site, você pode dar uma olhada aqui também, como funciona e tal, mas é bem simples, você clica aqui no botão azul, faça o upload, já vai abrir para você estar selecionando a imagem que você quer tirar o fundo e eu vou utilizar como exemplo essa imagem aqui, por exemplo. Peguei essa imagem para a gente fazer o teste, clica aqui em enviar, ele em questões de segundos vai te mostrar aqui como está e olha só, acabou de tirar todo o fundo da imagem. Então, esse daqui é o original, tá vendo? E esse aqui é o fundo removido. Então, é só você clicar aqui em download para fazer o download dessa imagem aqui, que talvez não seja tão legal, né? Talvez não seja o tamanho que você gostaria, mas como a imagem é pequena, ela está desse tamanho mesmo. Ou se você quiser baixar em HD, você pode baixar uma vez, tá? Por dia, gratuitamente. Ou então, você tem que colocar alguns créditos ali. Mas, assim, se você quer fazer uma coisa rápida, para uma imagem só, baixa em HD mesmo, caso você queira. Agora, nessa versão aqui, por exemplo, está legal ainda também, tá? Não está tão pequena assim também. Dependendo do que você estiver utilizando, você pode utilizar essa imagem sem nenhum problema. E como eu disse, a imagem sim é pequena. Então, não faz tanta diferença assim. Agora, eu vou utilizar outro exemplo aqui de foto, tá? Só para você ver o nível de... O quão fácil é você tirar o fundo dessa imagem. Clica aqui no X para estar fazendo uma outra imagem aqui, ó. Faça o upload. E olha essa imagem aqui. Imagine a dificuldade para você estar removendo o fundo dessa imagem aqui. Então, vamos lá. Clica em enviar. Espera ali um pouquinho. E olha só, já foi removível. Olha só que interessante. Vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor os detalhes. Olha só. Original removido. Olha só que interessante. em questões de segundos. Toda a parte que é preta em volta, porque torna o processo muito mais difícil de estar removendo o fundo disso daqui. Então, com o site, você remove ele facilmente. Deixa até as sombras aqui para deixar mais realista e tal, né? Mas aqui, como exemplo, você também pode editar. Você pode colocar um plano de fundo aqui, por exemplo. Claro que não vai ficar nada legal isso daqui. Está bem nada a ver. Esse aqui, né? Não, ainda não. Ainda assim, você consegue estar colocando uma imagem de fundo que você quiser. Aqui mesmo. Ou eu consigo deixar até mesmo forrado, com uma cor diferente. Ou eu também consigo apagar ou restaurar um pouco mais do que eu quero, tá? Então, olha só. Deixa eu tirar o plano de fundo aqui. Pronto. Está sem o plano de fundo. Clico aqui em apagar e restaurar. E aqui eu consigo, por exemplo, estar apagando aquele ponto ali. Posso diminuir, claro, o tamanho do pincel também. Mas você consegue estar alterando ainda assim, tá? Claro que eu não vou tirar aqui perfeitamente. Mas digamos que você não queira, por exemplo, esse retrovisor. Bem aqui, ó. Clica em apagar. Pode dar um pouco mais de zoom também. Mas olha só. Tirei o retrovisor, por exemplo. Ou não. Quero restaurar. Claro que vai restaurar a imagem inteira, né? Mas digamos que você queira estar exatamente dessa maneira. Você consegue estar corrigindo essa imagem, caso não esteja do seu agrado. E aí você clica aqui em download e pronto. Agora eu vou utilizar um outro exemplo ainda também. Uma última imagem. Vou clicar aqui no X. E utilizar para você ver o nível de fios de cabelos que ele consegue ver também. Olha só. Peguei uma imagem minha aqui. Clico aqui em enviar. E olha só. Em questões de segundos. Já vai estar fazendo aqui toda a correção aqui. Tirando. Olha só que interessante. Até os níveis de cabelo aqui. Mesmo naquele blur, né? Ele ainda consegue assim com o máximo de detalhes possível, tá? De novo. Se você não quiser alguma coisa. Corrigir alguma coisa. Clica aqui em editar. E você consegue apagar ou restaurar aqui, tá? Então você pode dar o zoom. Diminuir o tamanho do pincel. E seja logo mais o que você quiser. Mas, por exemplo, para estar fazendo uma thumbnail, isso aqui está ótimo, tá? Então, em questões de segundos, você agiliza o processo, tornando muito mais fácil e rápido para você. Então, só vir aqui, clica em download, baixar a imagem e pronto. Simples, rápido e gratuito para você também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E lembrando, o link do site está aqui na descrição para você. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. E eu te vejo até o próximo vídeo. E aí